Se liga aí porque esses três jogos acabaram de ser liberados pra você que é assinante Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass Core. Mas antes de conhecer esses jogos, não esquece de clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição pra participar e concorrer a um Xbox Series X lacrado na caixa. Se você for o felizado ganhador, eu mando o Xbox Series X aí direto pra você na sua casa. Então, bora pro vídeo! Ah, e antes de continuar com o assunto principal do vídeo, um aviso bem importante aqui pra você que tava com problema ou ainda está com problema com a sua lista de desejos na loja do Xbox. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal avisando que a Microsoft tinha corrigido o problema, mas essa correção na lista de desejos trouxe outro problema. Muitas pessoas mexeram na lista tentando recuperar, isso é normal, acontece, eu também tentaria aqui. E eles acabaram que não receberam os jogos que tinham na lista de desejos antes do problema ter acontecido, porque a lista de desejos de todo mundo tinha simplesmente sumido. Acontece que o suporte Xbox divulgou no dia de ontem que todos que mexeram na lista de desejos e perderam ela completamente vão começar a ver a lista de desejos aparecendo completa com todos os jogos que estavam nessa lista antes do problema ter começado a acontecer. Antes da lista de todo mundo ter sumido. Então fica ligado aí, dá uma olhada, verifica a sua lista de desejos se ela tá aparecendo. Caso ainda não esteja aparecendo, você pode entrar em contato com o suporte Xbox que eles estão resolvendo os casos assim que não resolveram caso a caso, beleza? Só um aviso mesmo porque muita gente estava tendo problema, inclusive várias pessoas comentaram nos vídeos aqui do canal que ainda estavam com problema na lista de desejos do Xbox. Você esteve, ainda está, está sofrendo por isso? Sumiu a sua lista de desejos ou não? Comenta aqui embaixo. Mais um vídeo aqui no canal do seu Xbox e bora começar aqui já sem nenhuma enrolação com o primeiro jogo já disponível para assinantes Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass Core e ele se chama The Save Inc. É um jogo onde você é um espião, usa diversos artefatos e gadgets, até inclusive um relógio holográfico para se confundir ali na multidão. O game pode ser jogado sozinho ou então com equipes. Ele tem até um modo de equipes ali onde pode ser jogado com quatro equipes. Várias pessoas jogando juntas, três contra três, contra três, contra três. Uma loucura total. No game você vai escolher o seu estilo de jogo com uma variedade de agentes, cada um com sua própria arma e habilidades personalizáveis. A The Save Inc. que dá nome ao jogo é uma empregadora, uma empresa ali que tem orgulho de oferecer oportunidades iguais para todos, dos espiões promissores aos ladrões mais famosos do mundo. No caso do The Save Inc. ele é um jogo que se encontra atualmente no catálogo do Xbox Game Pass, então é uma vantagem para quem tem apenas a assinatura Xbox Game Pass Core. Ele fica disponível de hoje, quinta-feira, até segunda-feira, às 4h59 da manhã. Então se você curtiu a vibe do jogo, vai lá, baixa e dá uma olhada. Vamos agora para os próximos dois jogos também já liberados, mas antes, não esquece, vai lá agora e vê se você já deixou o seu like aqui garantido também. Isso, deixa o seu gostei, o seu gostei ajuda muito com o meu trabalho aqui no YouTube. E se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade do Xbox Nunca. Isso, faz isso agora, senão de repente você acaba esquecendo. Então, bora conhecer esse jogo. Age of Wonders 4. Esse nome até lembra alguma coisa, Age of Empires, não. O jogo é basicamente um jogo de estratégia em tempo real, assim como Age of Empires, mas ele tem uma pegada mais de fantasia. Você cria uma cidade, não, aqui você cria um reino de fantasia. Isso mesmo, um reino de fantasia sendo criado. Então se você curte jogos desse estilo e curte fantasia, o lance mais medieval, dá uma olhada em Age of Wonders 4. Na época do seu lançamento, o jogo inclusive recebeu várias notas bem altas, como 8 de 10, 9 de 10, 87, 4 de 5. Então parece que o jogo não é ruim não, tá? Porque se o jogo está na quarta versão, já é o quarto jogo da franquia, então não deve ser ruim. Principalmente para quem curte esse gênero de estratégia em tempo real. No jogo, você vai criar um reino de fantasia e vai governar ele. Explorar também novos reinos mágicos com uma combinação de estratégia e combate tático em turnos. Essa quarta versão do jogo tem um novo sistema de eventos narrativos e impérios extremamente personalizáveis e oferece uma experiência de jogabilidade sem fim. Então vai lá, dá uma olhada, ele está liberado sem custo adicional para você que é assinante Xbox Game Pass Ultimate ou Xbox Game Pass Core. Mas ele fica dessa forma, assim como o The Save Inc. até segunda-feira às 4h59 da manhã. Então confere aí, caso você curta o jogo, saiba que ele está custando em promoção na loja do Xbox hoje R$129,46. E vai ficar com essa promoção até segunda-feira mesmo. O tempo que ele realmente está liberado para ser jogado, entre aspas, de graça. Confere aí. Esse próximo aqui foi o jogo que eu mais fiquei interessado em jogar desses três que acabaram de liberar. Ele se chama Gangs of Sherwood. E é um jogo de ação cooperativo para jogar sozinho ou até com mais três amigos online. E é ambientado em uma recriação do mundo de Robin Hood. Olha que diferente. No jogo, com os poderes das pedras filosofais, os exércitos do xerife de Nottingham estão mais fortes do que nunca. E o povo da Inglaterra nunca foi tão oprimido. Aqui você vai poder jogar com Robin Hood, com a Marion, o Prey Truck ou o João Pequeno. Quatro heróis com estilos de jogo únicos e totalmente personalizáveis. E no game tem uma premissa e até um elemento de jogabilidade que é bem popular a Robin Hood. Você vai saquear ali sozinho ou com seus amigos online, jogar e depois pegar as riquezas coletadas e dar aos pobres. O jogo está liberado assim como os outros dois até segunda-feira às 4h59 da manhã. E uma pena é que esses jogos só tem versões disponíveis para Xbox Series X e S. E além disso, eles não podem ser jogados na nuvem para quem assina o Xbox Game Pass Ultimate, por exemplo. Apenas nos consoles Xbox Series X ou Xbox Series X. Mas se você curtiu algum desses jogos, está a fim de experimentar, de jogar entre aspas de graça durante todo o final de semana. Saiba que é fácil localizar esses jogos no Xbox. Basta entrar na loja ali pelo próprio console. Depois vai ali embaixo em assinaturas e procura dias para jogar de graça. Os três jogos estarão disponíveis ali. É bem tranquilo. E aí, você curtiu algum desses jogos que está liberado aí para ser jogado, entre aspas, novamente de graça durante o final de semana? Ou você não liga para jogos liberados de graça com um tempo limitado? Você prefere jogar o que está jogando ou aproveitar outro jogo do catálogo do Game Pass? Comenta aqui embaixo. E já que vai vir aqui embaixo comentar, não esquece de clicar aqui no primeiro link na descrição. Não esquece porque você pode participar e concorrer a um Xbox Series X lacrado na caixa. Inclusive, tem um aqui atrás e tem outro aqui atrás também. São dois Xbox Series X aqui atrás. O primeiro deles vai ser sorteado para todo mundo. Está aqui embaixo, é só participar. E depois que o sorteio acontecer, vai ter um Xbox Series X aqui apenas para os membros do canal. Isso vai ser bem legal. E é uma forma que eu tenho de agradecer a todos aqui no canal, só Xbox, pelo apoio. Muito obrigado sempre. Muito obrigado por estar aqui nesse vídeo até aqui no final. Já adição só Xbox. Falou e tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.